Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Pessoal de São Paulo, Mato Grosso Uma boia do Pará Maranhão também está na China aí, pessoal Vão comentar no chat de vocês para no próximo vídeo A gente vai dar aquele forte abraço a todos vocês aí, certo? Aqui a gente vai mostrar para vocês o preço do gado Pessoal, a gente vai falar o preço da arroba do boi para vocês aí, ó E é para aí, só a mercadoria de luxo está chegando aqui na feira Vem para aí, ó As novidas, né? Lógico bacana, filha para aí, ó É só a mercadoria de primeira quadrada, filha para aí, ó Se vocês querem comprar um gado bacana, pessoal, vão Vim aqui na feira de Cana Ficha Na segunda-feira Na quarta-feira a gente está também em dois reais Mostrando o preço do gado para vocês, né? Passando todo o movimento da feira aí, ó E é para aí A mercadoria de primeira quadrada, olha O movimento aqui é pegado, olha Isso aí, pessoal, vamos dar início ao vídeo aí, ó Mostrando aqui a garroqueira bacana aqui do amigo Vim aqui, olha para aí, a garroqueira de luxo, viu? Olha para aí Você está roubando a conta aqui, patrão? A 2 de 100 A 2 de 100, né? Olha a média de conta da rouba aí 7,7 e meia 7,7 e meia Tem quantos assim? 10 10 Olha para aí 10 garrotas para tudo, tamanho só Vim aqui para aí, ó Está vendo aí, ó 10 garrotas para o luxo, viu? A garroqueira de primeira quadrada, olha Esse valor pessoal, cobrado, mas ainda tem um precinho, viu? Certo? E aí, gente boa Olha aí, pessoal, que foi ela bacana aqui do nosso amigo mineiro Olha, foi ela de luxo aí, viu? Tem quantos aqui, gente boa? 10 É, boi de luxo Não precisa mexer muito não, porque Olha o chão que estava pegando, gente Vou assim Aí, é quantos aqui, né? É 10, né? É um gado na média de quantos arroba, gente? 12 15 arroba, né? 15 arroba, pessoal, olha para aí, ó Vai, é de luxo E o preço é quanto, gente boa? 3 A 3.400, né? Pessoal, o preço que a gente está comprando aqui é a 3.400 reais o valor Olha aí, ó Olha toda a mança aí, ó Olha 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 a mercadoria de primeira quadrada, pessoal, aqui na feira, tem que ir na ficha, viu? Olha para aí, ó Vou deixar o contato aí do nosso amigo mineiro Só ligar, né? É assim, e até o precinho, né? Valeu, obrigado, boa feira aí, viu? Olha aí, pessoal, uma boiada mexida aqui, ó Do nosso amigo mineiro Olha para aí, ó Ô mineiro, tem quantos aqui, amigo? Tem 10 aí Só luxo, né? Só o filé Olha para aí Parece que é tudo cheio de um boi só É, tudo disseminação aí, só coisa boa Só mercadoria de luxo Deixa eu ter na média quantas arrobas, mineiro? Na média 16 arrobas Aí tu vendo aqui pesado ou... Na perna, pesado Olha, pesado é quanto? Na razão, 230 230 É E na perna? Na perna é só multiplicar aí Eu não fiz nem a conta Muito paz aí para me dizer agora Faz aí para não vir aí Fala pessoal aí A quanto? 3,500 3,500, né? Mas tem o preço Tem os melórios, né? Que a gente já mostrou E tem esses aqui, né? É, tem esses aí A gente vai ter esse só ligar, né? Só ligar Ainda tem entrega Tem entregazinha pessoal ainda, né? Olha para aí, ó A turma boa aí que tem Os frigorifos aí que tem Comprar essa boiada aí Nossa Amiga Mineiro Só ligar para ela aí, certo? Mineiro, obrigado Boa-feira aí, viu? A hora, primeiro Olha aí pessoal Gado bacana aqui Nossa Amiga Jota Ô Jota, é todos machos aqui, né? Tem quase 28 Olha para frente 28 carros bacanas aqui Nossa Amiga Jota, olha Ô Jota, é um gado Não é de quanto a roubo, né? Oito e meia Oito e meia, né? O senhor está colando a quanto? A dois e trezentos A dois e trezentos Olha para aí A dois e trezentos É só o preço que ele está colando aí A gente vai, ó Todos tamanho só, pessoal Todos gado padrão, viu? A gente vai, ó Ó Jota, aí tem um melózinho Pintado também no meio ali, né? Olha para aí Esse aí também do senhor? É É o mesmo valor? A dois e trezentos A dois e trezentos É um gado menor um pouquinho, hein? A dois e setecentos O senhor quer deixar o contato pessoal Tem interesse? Três, nove, trinta e sete Trinta e sete Trinta e sete Trinta e quatro, zero, nove É só ligar Aqui eu tenho um precinto, hein? Olha que sai uma coisinha ainda, né? Isso aí, pessoal Liga aí para o nosso amigo Jota Tem interesse, beleza? Beleza? Olha, pessoal, gado bacana aqui Nossa amiga Edivan Como é Edivan? A mil e trezentos e cinquenta É É quantos machos que tem? Sete machos O caça-frente aqui é todos machos, né? Olha para aí É um gatinho de média Quanto é arroba? Cinco, seis arroba Olha para aí Carroterinha bacana, pessoal Fica aí, ó Para botar no pacho, né? É um gado Boa e manso, viu? Fica aí Tem umas garrotas aqui, pessoal Também dele, ó Os machos aqui ainda é machos Aqui também Sete machos, mil e trezentos e cinquenta Tem essas vaquinhas aí para vender Para vender mil e seiscentos Essas vaquinhas Essas de aqui, né? É pareidinha aqui, primeiro barco? É, primeiro aqui, ó Primeiro, né? É a quanto elas? A mil e seiscentos A mil e seiscentos Tem quantas? É duas Duas Essas daqui E aquelas dali Muito bem E essa outra novinhinha? Essa outra ali? Essa outra ali Quanto é um mil e quatrocentos e cinquenta Quanto é arroba da Elan? Essa preta? Mais e seiscentos e arroba, né? E essas novinhinhas? Essas daqui da no média Quanto é arroba, Divan? Elas? Um gado de um oito e meia Oito e meia Oito e meia Lava arroba Ô, Divan, no caso aqui Para botar no meio de um boi bom Para tirar bezerra É bom, né? Essas vaquinhas aqui Tirar bezerra Tirar bezerra Esse aqui? Esse aqui, Divan? Esse cachanho Esse cachanho que está perto dela Ali, né? Ele é mil e oito cento só ele Mil e oito cento só ele, né? Quanto é arroba ele? Quanto é sete arroba, né? Sete arroba Por isso que ele está pertinho dela, né? É Olha pra aí É, né, pessoal? Que a gente fala direto aqui na feira As vaquinhas assim, ó No preço, né? É, botar junto de um boi, né? Um boi Neloro bacana mesmo Olha pra aí, ó Neloro, um giz também, né? Boi bom de raça, né? Só tira mercadoria de primeira, viu? Olha pra aí O Divan, o contato é o mesmo, né? Quem tiver interesse é só ligar pra você, né? É assim? É só ligar Se você vender aqui na feira, vai dar demais Só falar o que quer é que você se enrola Não é assim? Muito bem, meu patrão Ó pra aí Valeu, obrigado e boa feira pra tu aí, viu? Agora tiver garrota gordo na troca Garrota gordo, né? Quer trocar nenhum desses gados aqui? É só ligar Valeu, obrigado Muito bem, meu patrão Foi isso aí Quem tiver interesse é só ligar pra você, né? Valeu, Divan, obrigado Ô, Dada, toda a fêmea aqui? Toda a fêmea, 21, a bezerra 21 garrota 21 garrota, mas de quanto pra rouba, Dada? 7, 7, 6 7, 7, 6 Ô, Dada, o preço aqui é quanto? A 1.700 A 1.700, né? A 1.700 é só o preço que ele tá cobrando Olha pra aí Gado manso, ó Olha pra aí Altinha toda No padrão Olha pra aí Pra vocês que querem, né? Pra corte é só, né? Olha pra aí, ó Tudo pra corte como também pra matriz, né? A gente sempre fala no vídeo aí Pra quem gosta pra matriz, né? É só botar desse tamanho aqui, ó Daqui mais uns 5 meses, 6 meses Já pode botar um boi junto, né, pessoal, né? Pra o boi incentivar elas, né? Entrar no cio, né? Ou então for pro corte, pessoal Daí ainda vai um ano bom, né? Depende do trato também Que só fica bom de tirar, né? Pro corte quando tá na média de 12, 13 arroba, né? Quando chega já o topo final, pessoal Que as garrotas é nessa média de 12, 13 arroba Certo? É um gado que anda ligeiro, né? Rapidinho Chega pra... Pra o corte, né? As novidas, né? Por isso que muitas vezes o pessoal prefere novidas também, né? Só que assim O macho também é bom Só que demora, né? Um pouquinho, né? Mas ganha... Ganha... Mais roubação, né? O boi chega a 20, mais de 20 arroba É assim? O dado, o contato é o mesmo? É o mesmo Que a gente tem o interesse de só ligar, né? Só ligar A gente tem um precinho Tem um furinho Ó, pra aí O dado, meu patrão, valeu, obrigado Boa fé pra você aí, viu? Obrigadão a você mesmo Que a gente tem o interesse de só ligar pra você aí O dado, também você... Eu só pergunto, você tanto vende do lote Como vende do dia, o dado Vende no retalho também No retalho Pra tirar aqui, você... Você vende a conta? Ou pra tirar? É porque depende da renda, tá entendendo? Depende da mercadoria É, depende da mercadoria Por exemplo, essa aqui Essa aqui? É É dois mil, peço, né? Dois mil, né? Pronto Ficou explicado, né? Assim? Valeu, obrigado e boa feira, viu? Fica, por Deus Oi Ô, Leandro, o preço de desboia é quanto, Leandro? O preço de desboia é... R$6.500 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 Quantos arroba? R$27.000 R$27.000 Vá pra aí Ô, Leandro, e o outro? Tudo no preço, hein? R$5.000 R$6.000 E tem o preço de vender Ó, pra aí, pessoal Aqui R$20.000 De lá Agora aqui é duas histórias de boi bacana aqui, nosso amigo Leandro Vem pra aí, ó É luxo, viu? Que novinho, Deus meu Que novinho, né? Ó, pra aí É isso aqui Tem aquele dali, pessoal Isso aqui é o menor, né? Ó, aqui lá é o maior Isso aí, pessoal Tá aqui de comprar um reprodutorzinho aí, ó Né? É só ligar pra nosso amigo Leandro Vai ficar o contato dele aí, pessoal Você que vai ter esse... Você liga pra ele aí, beleza? Esse carro também Ó, tem bacana aí, ó Ô, Leandro, e esse carrozinho é quanto, amigo? Esse aqui é quanto? Três Quantos arroba eles? Nove arroba Muito bem, meu patrão É isso aí, pessoal A gente vai querer só ligar pro lado aí Tá roubando a conta aqui, né? A mil e trezentos A mil e trezentos Um pelo outro, né? Ó, pra aí A mil e trezentos é só um pelo outro Tá indo aí, ó Tem uns garrotas aí já Subindo de dez, né? Tem uns garrotas aqui também, ó Duas fêmeas e oito machos, né? Aí a mil e trezentos é um pelo outro aí, né? Aí valeu, obrigado Boa feira aí, viu? É, quando eles falam assim, pessoal Um pelo outro Porque assim, tem uns ganchos Tem uns pequenos, entendeu? A gente deixar explicado pra vocês De modo de não ficar dúvida, né? Porque, ó Tem garrota aí com Com dez arroba E tem com quatro e cinco, pessoal Por exemplo, esse aqui, ó Pequenininho aqui, ó É um garrotinho que vale oitocentos conto Beleza? Esse tamanho aqui Oitocentos, setecentos real Aquele já vale novecentos Amarelinha aí, ó Aí já tem aqui Valendo Mil e quinhentos Mil e oitocentos real Aí ele fala Um preço só Beleza? Mas aí eu explico pra vocês Pra ficar Né? Não ficar dúvida aí Pessoal, uma vacada bacana aqui O nosso amigo Romir Ó, pra ir Vacada aí com bezerro novo Bezerro novo, pessoal Luxo Fica aí, ó Ó Fica aí O preço aqui, pessoal Ele tá cobrando Quatro mil, viu? Ó Ó Tem as nelores, pessoal, né? Tem essa outra aí, ó A quatro mil É o valor aí Dessa Dessa vaca aí, ó Deserrada bacana mesmo, viu? E é pra ir Fica, contata aí Nosso amigo Romir Pessoal Se você tiver interesse aí Se você liga pra ele aí, certo? Liga pra ele aí Pra saber É Saber o preço aí De pessoal E negociar Se você tiver interesse Beleza? Cinco garroquinhas Mil e quinhentos Cinco garroquinhas Mil e quinhentos Essas garroquinhas bacanas Aqui nosso amigo Lucas Ó, é pra ir Ô, Lucas Estão na média de quanto Arroba, né? Viado com seis e meia Seis e meia sete, né? A mil e quinhentos Só no vídeo bacana Precederam, vem pra ir, ó É um luxo Lucas, obrigado Boa feira, né? Pra você aí, viu? Pessoal, só mercadoria De primeira Viu pra ir, ó A novia bacana Aqui nosso amigo Zé Lica Ué Viu pra ir É um luxo, viu? Ó, é Ó, pra ir Ó, mercadoria De primeira Quartada Pessoal, daqui a pouco A gente passa o preço Essas garrotas aqui, viu? Vamos pra outra Volta aqui, ó Daqui a pouco a gente volta E mostra o preço delas Aqui é uma garroteira macha Aqui do nosso amigo Igor Ó, pra ir Tem quantas aqui? Pira Oito Oito garrote, pessoal Pira pra ir, ó Ó, é Oito garrote bacana Pira pra ir, ó Que garrote linda Esse preto aqui, ó Vem pra ir, ó Ó Ô, pire, chama a média Quanto a sua roupa, negu? A média com nove e dez Arrubas Nove e dez, né? E o preço aqui é quanto? A dois e quinhentos A dois e quinhentos Cobrado, né? É, cobrado Essa garroteira bacana aqui, ó Oito garrotes Tá no crescimento, né? É Tá no crescimento Ó, pra ir Vai ficar contato aí Nosso amigo Igor A gente vai ter ele, pessoal Se você liga pra ele aí, certo? Liga pra ele aí Que com certeza A gente ainda tem um precinho aí, ó Valeu, Pira Obrigado, nego Boa filha aí, viu? Valeu, nego Valeu Obrigado Então, gente Outro passo Ovelhinho aqui, ó Nosso amigo Você liga, ó Tem oito A média de nove e arroba Essa oito, nove e arroba Ó Valor aqui A doce Quanto ele tá cobrando, viu? Dois mil real É o luxo de garrota aí Viu, pra ir, ó Pra quem quer iniciar agora, pessoal Né? Comprando dez garrotinhas Dessa daí, ó Né? Tá no auge do crescimento Ó, pra ir Né? Quem quer iniciar agora Né? Com dez assim, ó Com oito Tá um bom tamanho, pessoal Beleza? É Se tiver interesse, pessoal Liga aí pra nosso amigo Zé Lica aí Vai ficar passando pra ele aí Beleza? Liga pra ele aí Pra acertar direitinho o preço aí Valeu Olha pessoal, uma boiada bacana aqui do nosso amigo Jorge Vem pra aí, ó Ô Jorge, tem quantos aqui? Tem Dezesseis Dezesseis, né? É um bom tamanho, a média de quantos arroba aqui? Aí, parece que eu tô fechando onze arroba, né? Onze, onze arroba Tem dez com mais, né? Tem dez com mais Ó, por exemplo, isso aqui, pessoal Zé Lica aí, ó E o preço aqui é quanto? A partir de todo o preço aí Vai variando É a partir de quanto? A partir de De mil e oitocentos Acima de mil e oitocentos no caso, né? Olha pra aí Ô, ô, ô Os goi, isso aqui O maior que a gente mostrou Qual o valor dele, esse maior? Três, quatrocentos Três, quatrocentos Esse é o maior que a gente mostrou, né? É, esse aqui no bar Vamos lá De mil e oitocentos De mil e oitocentos A três e... Quatrocentos Quatrocentos Tem preço E tem preço E tem preço, pessoal Quer comprar uma boiada bacana É só procurar o nosso amigo Jorge aqui na feira Dica na ficha E dois reais também, viu? Olha pra aí Ô, Jorge, obrigado E boa feira você aí, viu? Tudo bom, né? Valeu, tudo de bom Teu patrão forte Tudo bom? Tudo bom? E aí, gente boa Como é que tá as coisas? Tá indo Graças a Deus, né? Esse povo não comprou uma ressaca aí Oi? O povo vai de um canal Não comprou uma ressaca não Tu quer vender ressaca aí, homem? Rapaz A ressaca lá, foi? Depois você vai ter que deixar ela lá de volta, viu? Desse jeito É a ressaca do domingo, né? É Ó, pra aí Quer vender ressaca? Quero ver se o povo aqui compra, rapaz Quer comprar, Jorge? Ô... Esse de cabeça tá quanto, amigo? É a dois cem A dois cem? É A pareia? A pareia quatrocentos Quatrocentos Muito bem, meu patrão Já tão já passadinho no carro já, não? É, passadinho no carro Esse de hoje Pronto E o boião grande? O boião grande é cinco mil Quantos arroba? Vinte Quanto fala a rouba dele? Rapaz, diz que é bom A gente só quer A duzentos e pouquinho, né? A duzentos e mais uma coisinha, né? É E essas vacas, quantas? Essas vacas, a dois cem Tem duas A dois cem tem duas Me diga uma coisa Duas vacas dessas com um boi desse junto Sai o que de bom? Como é? Duas vacas dessas Duas vacas com um boi desse aí Sai o que de bom? Passar os bezerro, né? Só essa mercadoria de luxo, né? Muito bem, meu patrão Tá vendo aí, pessoal? Aí, ó E aquele menorzinho lá? É a conta lá? Bota pra fora, do É, não? É, Bruno Bota os banheiros pra fora Ô, Bruno Quer botar pra fora, bota? O garrotinho é esse aqui, Bruno Olha o quanto, Bruno Oi? Esse aqui, olha o quanto Esse daqui? É É dois cem o globo Dois cem, né? É Muito bem, meu patrão Quer botar pra fora, bota o dê Muito bem, pessoal Vai ligar o contato aí Da seu amigo Bruno aí, ó Sei que a gente já adquiriu Esse gado dele Vocês ligam pra ele aí Beleza? Liga pra ele que você tem Tem um precinho, pessoal, aí, ó Eu vejo que ele tá com os pinhaços Virado pra frente Pois, esse aí, pessoal Mais um vídeo aqui Da filha ligada de cana Ficha de filha da Minha Alagoas É a primeira parte, pessoal Vai ter a segunda parte também Certo? A gente hoje, é Vamos postar os vídeos daqui tudo, pessoal Viu? É a primeira parte Segunda parte Beleza? Vocês ficam atentos aí, né? Esse daqui vai Meu dia Né? Esse aí A primeira parte Segunda parte vai aí A noite, pessoal Beleza? Vocês Fiquem bem informados aí E com Deus E até a próxima Se Deus quiser Beleza? Beleza? Beleza?